O vereador Marcos Sérgio foi o idealizador desse encontro, que recebeu apoio também do presidente da Casa Daniel do Mercadinho e aqui reuniu as religiões de matrizes africanas, alguns terreiros aqui compareceram, mostraram sua dança, sua alegria, mostraram que tem comidas gostosas, que se vestem bonito e que tem muito a dar, principalmente de carinho, de aconchego às pessoas que olham para ele de forma virada, né Marcos Sérgio? Então, eu acho que você sai daqui essa noite satisfeito com o que viu. Pois é Gonçalves, a gente sai bastante satisfeito, o dia da consciência negra, dia 20 de novembro, é um dia a ser celebrado, é um dia de reflexão, sobretudo para a população negra que luta, que resiste, que sofre preconceito, o país infelizmente ainda é um país dividido, um país de maioria negra, como disse o Pai Alabi, mas é um país que, mesmo com essa maioria negra, ainda tem muito preconceito, né, e isso tem que ser combatido partindo do próprio negro, partindo da nossa iniciativa que fizemos no dia de ontem, na casa do professor Agrippino de Almeida, que foi um momento bastante importante, né, para quem foi, para quem viu, foi um momento histórico, é um momento que a Câmara abre suas portas para o povo de matriz africana, para o povo dos terreiros, primeiro tem mais de 100 terreiros, né, de candomblé, de umbanda, né, que é a religião que persiste, é a religião que fez com que esse povo negro, ele se mantivesse unido durante todo o período de escravidão, é um povo que veio para cá, arrancado de seu solo, arrancado da África, milhões de pessoas vieram para cá, e aqui no Brasil eles conseguiram a sua resistência, e uma das formas de resistência foi a religião, o candomblé, a religião umbanda, que é muito forte aqui no Nordeste e muito forte aqui em Nimueiro, muita gente não sabe, mas aqui a gente tem mais de 100 terreiros, né, que ficam praticando a religião, cultuando os orixás, que são forças da natureza, e que eles, portanto, mesmo nos terreiros, mesmo no silêncio da noite, mesmo nos quintais das casas, é muita gente que pratica, né, infelizmente muita gente desconhece que religião é essa, como é que funciona, e por isso muita gente tem preconceito com relação a eles e até demoniza, como foi dito em algumas falas, em relação a essas pessoas, até foi dito, né, se um branco veste branco, se um branco está vestido de branco, então é apenas mais um branco, mas se um negro está vestido de branco, com turbante na cabeça, ele pode ser perseguido, pode ser óbvio de algum xingamento, de alguma gozação, então os negros, eles estão de parabéns, é a forma de resistir, a gente tem que ter vez, tem que ter voz e tem que procurar, para o professor Marco Silva, que esteve também presente, com uma fala muito boa, que venceu os obstáculos da vida pelo estudo, e assim é para muitos dos negros que estão por aí, pelo país afora, que sofre preconceito, tem que enfrentar no dia a dia, tem que ir atrás, e tem que mostrar, de fato, à população branca, que ele é cidadão, como todos nós, e que nosso país tem que acabar com isso, o racismo é muito presente, apesar da lei proibir, apesar da lei penalizar de forma severa, é um crime, inclusive, imprescritível, né, que prende em flagrante quem comete o ato de racismo, mas mesmo assim, muita gente ainda pratica, mesmo com a descendência africana, como dizia, como dizia Marcos, é, Paulo Freire em Casa Grande Senzala, então, num país a gente não tem brancos legítimos, a gente tem uma população muito mestiça, o que é muito presente no formato do nariz, o que é muito presente nessa variação de cores que a gente tem em nosso país, e por conta disso, e por conta da lei, por conta da humanidade, a gente tem que, de fato, acabar com esse racismo estrutural que existe, enraizado que existe no meio de nossa gente, então, acho que a Câmara de Vereadores ganha com isso, agradecer ao presidente Daniel do Mercadinho por ter aberto o espaço, a vereadora Zélia, como a gente frisou bem, é a primeira preta vereadora daqui de Moeiro, agradecer a vinha do prefeito Orlando Jorge, Zé de Nena, Marcelo Mota, a todos os terreiros que estiveram aqui, a todas as lideranças do movimento negro de nossa cidade que estiveram aqui, e saio, como você falou no começo, bastante satisfeito de ter iniciado um momento como esse, inclusive pela segunda vez, no nosso outro mandato, nós fizemos algo parecido aqui, trouxemos os terreiros, e agora, novamente, a Câmara abre as portas para esse povo que precisa ter voz e precisa ter vez, que me coloque à disposição de todos eles para ser a voz e vez aqui na Cárrafa, professor Agrepino de Almeida. Obrigado. 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 Obrigado.